Esta reunião extraordinária tem como finalidade se a receber e discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações com o senhor Adalgismo, Gonçalves, professor, e os alunos do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva de Minas Novas por terem representado o Brasil em Itauã na prova final da Olimpíada Internacional de Matemáticas Sem Fronteiras. E esta reunião foi proposta aqui pelo deputado Marquinhos Lemos. Então, portanto, temos dois momentos especiais hoje nesta comissão, que é motivo de muito orgulho não só para os membros desta comissão, mas, sobretudo, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Fica suspenso, claro, reaberto os trabalhos de todos os municípios mineiros, dá exemplo do que aconteceu hoje na tribuna, na reunião ordinária do dia de hoje. Então, passo a palavra aqui ao deputado Marquinhos Lemos, autor dessa proposição, para que ele possa fazer aqui as considerações iniciais. Obrigado, senhor presidente, deputado Bosco, que também tem sido aqui um grande professor para mim aqui, que estou chegando há pouco na casa. Cumprimento também o colega, o companheiro, o deputado, do doutor Jean Freire, conterrâneo lá do Jequitinhonha. Cumprimento o amigo também, um conterrâneo também do Jequitinhonha, lá de Minas Novas, mas que hoje está emprestado já há alguns anos para Brasília, que é o amigo Carlos Mota, um grande companheiro, uma pessoa que também aprendi muito e tem aprendido muito. Quero cumprimentar já aqui ao professor, professor Adalgios, que hoje atendeu o nosso chamado, o nosso convite. Cumprimentar aqui a vice-diretora, que está aqui representando a escola, a Escola Estadual Presidente Costa e Silva e, claro, cumprimentar aos alunos. Com muita satisfação que hoje realizamos essa audiência. E quero aqui, Bosco, dizer que não podia ser um dia melhor. Primeiro, quando você presta essa homenagem, foi prestado aqui ao Gabriel, mostrando a superação de dificuldades. E a superação de dificuldades, se o Gabriel venceu a superação pelas dificuldades físicas e financeiras, nós aqui hoje estaremos homenageando também pessoas do Jequitinhonha, filhos do Jequitinhonha, que também estão mostrando que é possível superar as dificuldades, se não são físicas, mas dificuldades financeiras e dificuldades também, por que não dizer, até de apoio e de estrutura para que pudessem se desenvolver muito mais ainda. E aqui está um exemplo. Esses seis estudantes, professor, a escola, que, pela primeira vez, você ter todos esses estudantes de uma mesma escola, já é um fato a ser louvado. E mais ainda, quando você tem isso vindo do Jequitinhonha, vindo lá de Minas Novas. Então, é com muita satisfação que hoje realizamos essa audiência pública para homenagear os alunos Erick Martins Soares, Gabriel Lopes Fernandes, João Gustavo Mota Barbosa, João Pedro Avelino Lemos Fernandes, Vitor Samuel de Oliveira Rodrigues, Thaís Pereira Carvalho, do nono ano da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, lá do querido município de Minas Nova, no nosso Vale de Jequitinhonha. Também homenagearemos aqui o nosso professor de matemática, Adalgísio, Adalgísio Gonçalves, que foi o professor dos alunos. E a Escola Estadual Presidente Costa e Silva, pelo trabalho desenvolvido, e que teve como resultado a bela participação dos alunos na prova final da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, lá em Itaiuã. O resultado dos alunos é orgulho para todos nós. Todos nós mineiros, mas principalmente para o povo do Vale de Jequitinhonha, onde enfrentamos tantas dificuldades. Por isso, temos que reconhecer e aplaudir o empenho desses estudantes e o trabalho de toda a comunidade escolar. Que este feito siga como exemplo e inspiração para os nossos jovens do Vale de Minas e do Brasil. Quero destacar que esta homenagem é aos estudantes, suas famílias, aos professores e à direção da escola, mas também a todos os conterrâneos do Vale. É um grande feito termos seis alunos da mesma escola, representando o Brasil internacionalmente. O que nos enche de orgulho é quase uma obrigação nossa, como representante do Jequitinhonha, fazer com que esse trabalho seja reconhecido e comemorado. É uma satisfação mostrar aqui na Assembleia e para toda Minas Gerais que temos pessoas tão capacitadas na nossa região. Também quero registrar que realizamos esta reunião no dia em que o município de Minas Novas completa, na data de hoje, 289 anos. Cidade muito importante para todos nós do Vale de Jequitinhonha, a qual chamamos carinhosamente de Mãe do Vale, por ter sido a primeira cidade da região e que deu origem a tantas outras como a minha cidade carbonita. Para todos os moradores e filhos de Minas Novas, minha homenagem e respeito pela bela cidade que vocês estão construindo ao longo de todos esses anos. Meu forte abraço e admiração aos alunos aqui presentes, ao professor e à vice-diretora Maria Silva, representante aqui da Escola Estadual Costa e Silva. Como escreveu o poeta Gonzaga Medeiros, vale do Jequitinhonha, vale que vale viver, valemos mais pelo que somos, menos pelo que temos, valendo assim e assim sendo, sempre valeremos. Viva Minas Novas, viva o Vale do Jequitinhonha. Muito bem, Marquinhos Lemos. É muita emoção, muita alegria para todos nós aqui, viu, Marquinhos? Está tendo a oportunidade de render também essas homenagens às escolas, aos educadores e aos alunos que toparam esse desafio aí e que a gente sabe que não é um desafio fácil. Trabalhar com a matemática não é uma ciência fácil, a gente sabe disso. Eu tive a oportunidade de ter um sobrinho na família que foi campeão por duas vezes nas Olimpíadas de Matemática a nível nacional, a nível de Minas e nacional. E a gente sabe quanta emoção, que é para ele que foi para nós, imagina também para vocês, para os professores de vocês, para os familiares de vocês. Então, quero aqui, desde já, mais uma vez, em nome da Comissão de Cultura, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em nome do nosso presidente, Agostinho Patrus, cumprimentar o Marquinhos Lemos por também trazer para a Assembleia essa oportunidade de reconhecer talentos de Minas Gerais. e estava participando de uma palestra essa semana, Marquinhos. E, Minas Gerais, o Brasil tem um grande desafio pela frente, porque hoje nós sabemos que nós estamos vivendo um mundo, em um mundo onde a tecnologia está avançando cada vez mais. hoje está praticamente quase tudo automatizado, desde uma colheitadeira, um trator que atua lá no campo, no lugar mais distante da cidade, hoje está tudo automatizado, computadorizado. Então, hoje é preciso que o Estado, que o país, invista realmente nas pessoas, na capacitação das pessoas, na formação de novos técnicos, de novos cientistas. E hoje nós temos aqui, entre nós, nesta oportunidade aqui, cabeças de adolescentes, de agora há pouco, de jovens, inteligentes, e que, com certeza, vão contribuir muito para o crescimento, desenvolvimento de Minas e do Brasil, e, quiçá também, do mundo afora. Neste momento, nós passaremos, então, as homenagens e eu convido o deputado Marquinhos Lemos, autor da proposição que deu origem a esta audiência. Primeiramente, vamos ouvir? Vamos? Então, vamos fazer a inversão da pauta. Nós iríamos ouvir aqui os nossos deputados após a entrega das homenagens. mas, de acordo com o autor aqui do requerimento, ótimo. Então, vamos passar aqui a palavra para as considerações também do nosso amigo, deputado, doutor Jean Freire, para que ele possa fazer aqui as suas considerações. Obrigado, deputado Bosco. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os alunos aqui presentes. Muito obrigado por ter representado tão bem, não simplesmente Minas Novas, mas também o Jequitonha. Não simplesmente o Jequitonha, mas também Minas e o Brasil, aqui e lá fora. Muito obrigado por isso. Acho que nós devemos muito isso a vocês. Cumprimentar o professor. Parabéns, professor. Eu sou prova de como o senhor estava nos dias que antecedia aquela viagem, tenso, tentando ir de lugar em lugar, possibilidade da gente conseguir recurso no governo que não foi possível. E eu vi como a mobilização foi grande. Parabéns, parabéns, parabéns. A nossa vice-diretora, Maria, muito obrigado também por estar aqui. E a vice-diretora, a diretora não está aqui hoje, não é? presente, e a escola inteira. Parabéns a vocês todos, ao nosso companheiro Carlos, que também representou o Jequitinhonha em Minas Gerais. Carlos, a gente sabe no seu papel fundamental, inclusive, Carlos, uma das pessoas que trabalhava com você, trabalha hoje comigo, o Banu, o Albano, e ele sempre fala, diz o papel fundamental na criação da nossa universidade. Na época, o nosso presidente Lula e você foi o papel fundamental disso. Parabéns também a você. Companheiro Bosco, que preside tão bem essa comissão, que conhece a nossa região, inclusive gosta muito das coisas de lá, não é, Bosco? Sempre quando ele vai lá, ele traz um queijinho, lá no Vale de Jequitinhonha. A nossa companheira Ione, parabéns pela homenagem anterior, tá? Muito obrigado por estar aqui também nesse momento. Companheiro Marquinhos, que é uma voz firme aqui também, que veio somar esforço conosco aqui na defesa do Vale de Jequitinhonha, dos vales, das regiões que menos desenvolvem nesse estado de Minas Gerais. Marquinhos, eu já conheço, não é de hoje, né? Você, sua esposa, que está ali presente, né? Os seus filhos, os nossos filhos são amigos, tenho a felicidade de ter recebido vocês na minha casa, de você já ter nos recebido, eu e minha família na casa de vocês, né? A gente tem uma longa caminhada junto e, se Deus quiser, ainda temos muito o que percorrer, né? Eu não estar aqui presente também, eu queria parabenizar e agradecer também a Beatriz Serqueira, que fez homenagem aqui também antes da viagem a vocês, né? Nossa companheira, que defende muita educação, Zé Pinheiro, que está ali, um grande companheiro aguerrito também. Como o Marquinhos diz, Minas Novas é a mãe, né? A mãe do vale, dos vales, né? A minha cidade também, Itaubim, Teoflotone, tantas cidades ali são filhas de Minas Novas, né? Essa cidade que traz tão firme e tão forte a expressão cultural do Vale de Jequitinhonha, né? O hino nosso, né? Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale de Jequitinhonha, é de lá, né? De Minas Novas, né? Um dos grupos que vem fazendo uma luta mais interessante aqui nessa casa e na defesa do meio ambiente é de lá, de Minas Novas, de Turmalina, de Capelinha, de Angelândia, que é o grupo SOS Fanar, que vem sendo exemplo para outros grupos e agora vocês, tanto eu podia dizer de Minas Novas, né? E a vocês, meus irmãos, né? Eu tenho a felicidade de ser da Irmandade, né, Zé? Você é um grande irmão nós, da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, nunca falto a esses eventos lá, sempre estou lá presente, é uma cidade belíssima que muito nos inspira. Parabéns, jovens, parabéns. nós acompanhávamos vocês, nós víamos as fotos que vocês postavam, né, a cada momento que vocês estavam lá nos representando. Eu, Marquinhos, cito muito Dom Enzo. Dom Enzo foi padre na minha cidade, foi quem me batizou, ele hoje já não está entre a gente, foi um grande bispo, né, da Diocese de Araçuaí, a qual Minas Novas também pertence. E Dom Enzo, talvez muitos não saibam, foi um grande matemático. Eu me lembro de Dom Enzo calculando, mostrando, se continuasse do jeito que estava, a população mundial ia passar fome no ano tal. Ele calculava quantos, se continuasse do jeito que estava, quantas pessoas iam existir em tal ano. e eu nunca vou me esquecer das apostilas de matemática de Dom Enzo. Ele é da região de Brecha, na Itália, mas foi padre em Talbim Bispo, na Diocese de Araçuaí, Bosco. Professor Adalgeso, Taís Pereira Carvalho, Éric Martins Soares, Gabriel Lopes Fernandes, Gustavo Mota Barbosa, João Pedro Avelino Lemos Fernandes, Vitor Samuel de Oliveira Rodrigues. Se eu posso deixar algo de legado para vocês que eu aprendi com o Dom Enzo e que numa apostila simples dele de matemática estava escrito, era o seguinte, nunca perguntem o que farei da matemática. Espere e verás o que a matemática fará de vocês. Um beijo no coração de vocês, o meu muito obrigado. Professor Bosco, só para registrar aqui, professor Bosco, me permita, eu até avisei o Marquinho, falei, eu vou lá, eu estou com um problema aqui de coluna, mas, graças a Deus, estamos melhorando. Falei, tem uma reunião e vou lá e nós tínhamos algumas agendas já marcadas. Uma delas tem a ver com a educação, e depois eu quero até discutir com o professor Adalgiso essa questão, viu, professor? Nós estamos aqui presentes agora com o professor Ramon, a professora Rafaela, que são professores aqui em Belo Horizonte e eles têm uma reunião agora marcada comigo, que nós estamos discutindo, marquem a possibilidade de fortalecer e criar cursinhos populares para ajudar os nossos jovens a chegar na universidade, inclusive com a formatação de um cursinho popular itinerante pelo Vale de Equitinhonha. Então, se eu não ficar até o final, porque eu tenho uma reunião com ele, ele já presta a renda. Muito obrigado ao deputado doutor aqui. Agora há pouco foi aprovado nesta comissão um projeto de vossa autoria e que teve na redistribuição aqui da relatoria o deputado Marquinhos Lemos, que deu o parecer favorável e foi submetido e aprovado aqui na sessão ordinária dessa sessão relativamente ao projeto 420 barra 2019 primeiro turno que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha Festival e das outras providências. Foi aprovado na sessão da tarde de hoje tendo como relator o deputado Marquinhos Lemos. Obrigado e eu fico sabendo agora que televisionado não estava sabendo. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado. Nesse momento eu passo a palavra à deputada Ione Pinheiro também para as suas considerações. Boa tarde. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estou emocionada. Olha, Marquinho, vou falar, quero te parabenizar, falar que você chegou aqui na casa, na Assembleia, nessa humildade, demonstrando, gente, vou falar uma competência, um verdadeiro exemplo, exemplo de homem público. e eu queria te parabenizar porque eu sou filha de uma educadora, minha mãe foi uma professora que dedicou mais de 60 anos na vida dela pela educação. Eu falo que é uma mulher da década de 30 que ela desafiou o seu tempo, porque uma mulher da década de 30, gente, que casou, teve cinco filhos e fez quatro faculdades e sempre trabalhou fora. Então, quando eu vejo vocês aqui acreditando na educação, investindo na educação, eu fico muito emocionada. Quero parabenizar pela iniciativa, Marquinho, de acreditar na educação, porque eu só acredito, gente, que nós vamos mudar o Brasil o dia que os nossos governantes realmente investirem em educação, que ainda muito pouco tem feito pela educação. Então, parabéns a cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês nesta caminhada. Continuem, continuem estudando, continuem acreditando em vocês, porque bons exemplos que devem ser divulgados. E vocês são bons exemplos. Quero ainda ter a oportunidade de conhecer a cidade, parabenizar o professor Adalgísio, quero ir lá conhecer em Minas Nova, que vocês hoje são exemplos, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro. Parabéns. Parabéns, Marquinho, parabéns a cada um de vocês. Obrigada, presidente. Eu que agradeço a deputada Ione Pinheiro. E eu quero aqui também, em nome desta comissão, cumprimentar todos os pais e avós dos alunos homenageados na tarde de hoje. E o faço através da senhora Amanda, que é mãe do João Pedro, e também do senhor José Armando, que é avô do João Pedro. Então, através de vocês, nós queremos cumprimentar e estender os nossos parabéns a todos os familiares dos homenageados aqui desta tarde. Neste momento, eu convido, então, o deputado Marquinho Lemos para proceder à entrega das homenagens. Convido o professor de matemática, Adalgísio Gonçalves, da escola estadual pelo trabalho desenvolvido e que teve como resultado a bela participação dos alunos na prova final da Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, em Tauã. Convido também a vice-diretora da senhora Maria Silvia Barbosa para receber a homenagem em nome da escola. Da escola estadual, o presidente Costa e Silva. Espera aí só um minutinho que a Maria está... Professor, espera aí só um instante, professor. Falou, doutor. Muito bem. Homenagem à escola estadual presidente Costa e Silva, através da sua vice-diretora Maria Silva Barbosa. Convido agora o aluno Erick Martins Soares. Então, Gabriel Lopes. Gabriel Lopes Fernandes. Convido o João Gustavo Mota Barbosa para receber a sua homenagem nas mãos do deputado Marquinhos Lemos. Parabéns, João. João Gustavo. Agora eu convido o João Pedro Avelino Lemos Fernandes para receber também a homenagem nas mãos do deputado Marquinhos Lemos. Parabéns, João Pedro. E agora eu convido o Vitor, não é isso? Vitor Samuel de Oliveira Rodrigues. Grande campeão, Vitor. E agora, representando a todas as mulheres de Minas Gerais, eu convido a Thaís Pereira Carvalho, que recebe também das mãos do deputado Marquinhos Lemos a sua homenagem. Agora vamos convidar a todos para se postarem à frente para aquela foto oficial para Minas Novas e também para a Escola Estadual Presidente Costa e Silva. Parabéns, parabéns a todos os homenageados. E que vocês levem o nosso abraço, o abraço do deputado Marquinhos Lemos, a todos os colegas de vocês da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, a todos os familiares. Levam o nosso abraço e voltem sempre nessa casa. Neste momento, agora, eu passo a palavra, ele que foi deputado federal, ex-procurador federal, doutor Carlos Mota, por gentileza, para as suas considerações e transmitir aqui a sua homenagem. Boa tarde a todos. Cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente dessa casa, da Assembleia Legislativa da Comissão, o deputado Bosco. Cumprimentar o meu amigo, conterrâneo, e que me formulou este honroso convite, o deputado Marquinhos Lemos, que nós conhecemos desde priscas eras. Cumprimentar também o deputado Jean Freire, também conterrâneo, não está aqui, mas meu grande amigo que passou antes, o deputado Célio. Cumprimentar a deputada Ione Pinheiro e parabenizá-la pela iniciativa de trazer uma figura tão emblemática para todos nós brasileiros, que é o Gabriel, o atleta. Eu tive o prazer, o privilégio de conhecer. Enfim, cumprimentar o meu conterrâneo Adalgizio, o professor Adalgizio, aqui do meu lado, conterrâneo, lá de Minas Novas. Também a nossa diretora da minha escola, eu tive o privilégio de estudar na Costa e Silva, a professora Sílvia. E dizer da alegria que é para mim estar aqui hoje. Eu tive o privilégio de representar Minas Gerais no Congresso Nacional como deputado federal, sem ter até passado por aquele itinerário que é comum na política, onde você é vereador, depois você é prefeito, vice-prefeito, depois vai a deputado estadual. E eu não tive essa oportunidade de passar por esse estágio tão importante na vida pública, sobretudo numa Assembleia Legislativa de um Estado que é uma universidade em política no Brasil, que tanta falta faz nesse momento. Eu gostaria também de implementar duas pessoas aqui, que é o meu amigo Zé Pinheiro, Torres Neto, de Minas Novas, e meu filho Carlos Mota Júnior, que é funcionário concursado aqui da Assembleia Legislativa. É uma honra tê-lo aqui, para o concurso, trabalhando aqui. Mas dizendo que eu também vim de Minas Novas, e olhem que situação. Minas Novas era uma cidade perdida no Jequitinhonha, a cidade que amanhã completa 289 anos. Hoje, aliás. E que foi fundada por um bandeirante, o bandeirante Sebastião Leme do Prado, sobrinho do Fernão Dias Pais Leme. Imagina que Minas Novas foi fundada por um dos maiores bandeirantes da história. O Fernão Dias estava, no dia de ontem, há 289 anos, ele estava lavrando ouro no ribeirão da fome, na atual cidade de Couto Magalhães, que por aquela altura chamava Rio Manso. E eles foram acometidos de uma febre terrível. E o Fernão Dias disse, olha, vamos o seguinte, não vamos ficar todo mundo aqui. Fica uma parte, a parte que já está contaminada pela varíola, pela malária. E a outra parte foge. Chamou o sobrinho dele, Sebastião, foge, vai para o mato, vai correndo, corre, 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 sem parar. E ele chegou no ribeirão, e do alto desse ribeirão ele viu lá um rio coalhado de ouro. Era o ribeirão um bom sucesso, que lamentavelmente é um ex-ribeirão. E dali iniciou não apenas Minas Novas. Aqui foi dito, Minas Novas é mãe de quase metade de Minas Gerais. Se os senhores e as senhoras pegaram no mapa de Minas Gerais, ali perto de Curvelo, Diamantina. Minas Novas fazia divisa com Diamantina, Minas Novas fazia divisa com todo o sul da Bahia, e com metade do estado do Espírito Santo. Metade do território de Minas Gerais chamava-se Minas Novas. Há 120 anos atrás, Minas Novas era o nono município brasileiro mais populoso. Era o nono município brasileiro mais populoso. E só não era o maior em território, porque havia os municípios da região amazônica. Então, esse município que está completando anos hoje, ele está duplamente hoje nos dando alegria. Primeiro, pela sua existência, uma existência profícua na história de Minas Gerais e no Brasil. E segundo, por esses meninos, esses jovens, que graças ao talento, à determinação de um professor de matemática, e esse professor deveria ser condecorado também, porque ser professor num país como o Brasil não é fácil, não é, Dalgísio? E conseguir um êxito de tamanha grandeza. E quando eu vejo esses jovens aqui, eu me lembro, porque um deles, o João Mota, é meu primo. Ele é neto do meu tio, tchauzinho de Loura, Sebastião. Sebastião Mota, é o neto. O meu tio deve estar lá, do bom lugar, assistindo esse neto dele e da minha tia Isabel, tia Bela. E tantas alegrias têm nos dados. E eu fico aqui refletindo, e vou ser rápido, mas eu tenho que recorrer a isso, porque eu sou autor do projeto que criou a Universidade Federal do Vale de Aguitionha e do Mucuri. Eu fui o deputado que criou, até atropelando o regimento, mas o presidente Lula sancionou. Eu fui o deputado que saiu na frente em criar uma Universidade Federal. Criei a do Vale de Aguitionha, deixei o projeto da Universidade Federal do Norte de Minas, com sede de Montes Claros. Não fui reeleito e não pude tocar esse projeto para frente. Porque eu só acredito num país, no crescimento de um país, pela via da educação. Eu não falo da boca para fora, não, porque eu sou resultado disso. Eu só cheguei onde eu cheguei porque eu era um menino de uma família humilde, de uma cidade humilde, chamada Minas Novas, no Vale de Aguitionha. E imagina quantas provações eu passei. Está aqui o meu companheiro Zé Pinheiro, nós moramos em pensão aqui, convivendo com pulga, um dia tendo o que comer, outro dia não. Naquele tempo que não havia nem esses programas sociais, não havia sequer um bandejão para nos alimentar. Então, eu vim aqui hoje, vim de Brasília, e vim exclusivamente para falar, para prestigiar esse evento promovido pelo meu grande companheiro, parceiro, Marco Lemos, que eu, mais uma vez, cumprimento pela iniciativa, e dizer que nós, brasileiros, hoje nós tivemos dois exemplos de superação. Um exemplo de superação pessoal, muito importante, do jovem Gabriel, do jovem atleta. Agora, nós temos também esse exemplo de superação que é regional, que é local, que não é de uma pessoa. É um exemplo de superação coletiva, no lugar de onde menos poderia se esperar. quantas cidades do Brasil, de populações que se contam aos milhões, ricas, e que não tem o privilégio hoje de uma velhinha de quase 300 anos, a minha querida Minas Novas, de ter filhos brilhando, não apenas no Brasil, mas brilhando em todo o mundo. Parabéns, meus companheiros. Eu me orgulho de ser conterrâneo de vocês. Parabéns, professor Adalgiso, a diretora da minha escola, Costa e Silva, e ao deputado e aos parlamentares que participaram dessa tão linda homenagem. Boa tarde. Muito bem. Muito obrigado, doutor Carlos Mota, pela presença, pela participação e pela contribuição, e, sobretudo, também pelo exemplo, como pessoa e como ex-parlamentar que V. Exª foi. E com a contribuição que continua dando dor avante, porque conseguir conquistar uma universidade, uma faculdade, uma escola, é motivo de muita satisfação, porque todos os caminhos do desenvolvimento de uma cidade, um estado, um país, de uma nação passam necessariamente pela educação. E, neste momento, eu passo a palavra à vice-diretora da Escola Estadual, presidente Costa e Silva, professora Maria Silvia Barbosa, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Eu quero, na pessoa de Carlos Mota, meu conterrâneo, com muito prazer, Carlos, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a mesa e os demais presentes. Quando a Marília, que é a diretora da escola, me falou, na quinta-feira, chegou assim, sutil, porque hoje é um feriado, um dia de descanso, e ela chegou com aquele jeitinho que ela não poderia acompanhar o professor Adalgis e os alunos aqui hoje, que ela gostaria muito, mas ela está em um curso, participando de uma reunião indiamantina. Se eu poderia vir, eu falei, eu não acredito que você está me pedindo isso. Eu falei, com o maior prazer do mundo. Essa noite, eu falei com o Adalgis no carro, eu não dormi. E daí, desculpa, porque eu estava tendo um sono na praça, mas eu acho que eu estava tão assim, de participar do momento, que realmente eu não dormi. Gente, é só quem conhece a nossa cidade, Minas Novas, aquela cidadezinha lá, tão distante da capital, no Vale do Jequitinhonha, que sabe das dificuldades que a gente passa para chegar onde nossos alunos chegaram. Assim, eu, o dia que a Adalgis me falou, acho que eu fui uma das primeiras pessoas da escola, que chegou e falou que nossos alunos tinham conseguido vencer aquela primeira etapa e que eles teriam que ir tão mais adiante. Eu falei com ele assim, será? Com aquele jeitinho de quem não acreditava. Realmente, eu achei aquilo tão distante da nossa realidade, mas tão distante. E aí, a gente pensava na família de cada um, mas depois, foi abraçado com tanto calor. A mãe do nosso aluno ali, a Amanda, que não me deixa mentir, foi abraçado com tanta vontade por todos, pela comunidade minasnovense. As pessoas se engajaram tanto, seja ali com um real, com 50 centavos, porque o financeiro realmente, na hora que nós esbarramos na questão financeira, foi o que mais pesava naquele momento. E eu achava aquilo tão distante da nossa realidade, de conseguir aquele feito. Eu não duvidava, não era da capacidade dos meninos de vencer. Eu imaginava a dificuldade para essa viagem, que não ficava num valor acessível, uma coisa que vem de uma hora para a outra, para a pessoa conseguir aquele valor. Mas, assim, foi um trabalho tão bonito, tão gratificante, de todas as famílias, de toda a comunidade, de vocês, a Beatriz Serqueira, que nos ajudou muito, e outros que, eu não vou citar nomes, outros até para a gente não pecar, que às vezes a pessoa doou, sem a gente nem ter aquele conhecimento. Mas, assim, foi muito bom mesmo. E nós estamos, assim, em estado de graça na escola até hoje. A gente fica assim, meu Deus, mas será que fomos nós que conseguimos tanto? E hoje nós só temos a agradecer. Agradecer pelo empenho de todos, todos que se sensibilizaram, que contribuíram de alguma forma. Às vezes não pôde contribuir financeiramente, mas estava ali dando uma outra força para que tudo desse certo. Então, nós hoje só temos a agradecer. Eu estou aqui em nome da escola para agradecer. Agradecer ao deputado Marquinhos pela brilhante iniciativa desta homenagem para os nossos alunos, para o professor Adalgísio, que é, sim, uma das pedras fundamentais, porque ele acredita muito. Ele não deixa de acreditar um minuto que tudo vai dar certo e que os alunos dele são capazes. Então, isso é muito bom, ter aquela pessoa que realmente acredita. E ele acredita o tempo inteiro no potencial dos alunos dele, no potencial dos alunos da escola. E eu quero aproveitar para tornar a pública aqui para todos, que nós já estamos engajados em mais uma vitória. Agora, eles são os alunos do Fundamental Final e nossos alunos do Ensino Médio. Vêm a Belo Horizonte na sexta-feira para participar. Também foram, venceram a primeira etapa, também, do Campeonato Estadual de Matemática. Venceram a primeira etapa já e já foram convocados para a segunda etapa, aqui em Belo Horizonte, no dia 5. Então, a diretora Marília, esse dia, ela faz questão de vir. Aí ela faz questão de vir acompanhar os meninos. Ela falou, você vai agora, é dia 5, eu vou, porque eu já vou ter que ir dia 5 também. E ela está em Diamantina. Então, de Diamantina, ela já vem para cá para encontrar com os alunos aqui. Aí os alunos, é um grupo de 10 alunos do Ensino Médio, mas os 8 vão ser, sim, porque um apoio e dois, um menino e uma menina que farão, realmente participarão da fase final, representando os 10 alunos. E aí vem eles, os dois professores de Matemática do Ensino Médio e a diretora Marília. Então, eu acho que vem mais coisa boa por aí, porque agora eu comecei a acreditar. Antes eu estava medrosa, eu gostei muito quando a mãe falou aqui do medo. Gente, que exemplo de superação que nós vivemos aqui. Eu me emocionei o tempo inteiro com a questão do Gabriel. E é isso, gente. Muito obrigada a todos. Muito bem. Muito obrigado, professora Maria Barbosa. Leva aí o nosso abraço à diretora, a toda a equipe lá da Escola Estadual, presidente Costa e Silva. Bom, agora vamos ouvir ele que é o mentor, incentivador, motivador dessa moçada aí, professor Adalgiso. Palavra do senhor. Excelentíssimo deputado Bosco, excelentíssimo deputado Marquinhos, deputada Ione, meu querido amigo, ex-deputado Carlos Mota, minha vice-diretora Marista El, senhoras e senhores, boa tarde. Eu costumo dizer que a educação, ela é construída de vários atores. Alguns, se faltarem à peça, a peça continua, mas eles são necessários. Eu coloco como atores o poder público, eu coloco como atores a escola, professores, alunos e família. Se o poder público faltar, a educação acontece. Se a escola não existir, a educação acontece. Mas, quando a família falta, a dificuldade é muito grande. E esse momento, eu começo a minha fala exaltando a família, porque esse é um momento ímpar na minha vida profissional e na vida dos meus alunos. Ímpar porque nós estamos aqui representando a educação, a educação de uma escola pública do Vale do Jequitinhonha, do interior do Vale do Jequitinhonha, que conseguiu colocar o nome da nossa cidade no mapa mundi. Isso eu falo com orgulho gigantesco, mas alguém disse aqui mais cedo que ninguém faz nada sozinho, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E, essa caminhada, nós tivemos personagens fundamentais, que eu tenho muito orgulho de citar e fico muito feliz de perceber que alguns estão aqui hoje. Eu quero muito agradecer a nossa escola, a Escola Costa e Silva, é uma escola que eu trabalho já há algum tempo, e é uma escola que acredita, que apoia as nossas ideias, então, quero muito agradecer. Quero agradecer muito a esses alunos que a gente vê tanta notícia ruim da educação nacional, e, quando eu tenho alunos, como esses cinco exemplos aqui, eles me fazem acreditar diariamente que a educação, ela é o fator de mudança, ela que pode mudar. Esses meninos é que me incentivam a fazer esse trabalho. mas, por trás desses meninos, vem o essencial, que é a família. Hoje, deputado, se Vossa Excelência me perguntar como foi possível essa viagem, eu falo sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo de errar. Os responsáveis por essa viagem, quem, desde o início, arregaçou as mangas e falou, vocês vão, foi a família dos meus alunos. E isso é triste porque eu penso que eu gostaria que todo professor tivesse esse apoio, que toda escola tivesse a família presente, e não é uma realidade. E eu quero muito render essa homenagem também, que eu acho que ela é também merecedora dessa medalha de bronze que nós conquistamos lá em Itaiuã, pelas mãos do aluno João Gustavo, a mãe do aluno João Pedro, a Amanda, ela, juntamente com as outras mães dos meninos, arregaçou as mangas e foi lutando diariamente, nunca duvidou. Eu lembro que, em uma das reuniões que nós fizemos, as doações não estavam acontecendo e a gente estava quase que desistindo, e aí eu propus, olha, gente, nós precisamos de no mínimo três alunos para participar, então vamos focar a nossa atenção em três para ver se a gente consegue, aí eu lembro que a Amanda falou, não, nós não vamos, qual o critério que a gente vai utilizar para escolher os três? Vão os seis, nós vamos conseguir, vamos os seis, aí eu saí daquela reunião com a alma lavada, e falei, nossa, nós vamos, então, Amanda, muito obrigado, viu? E aproveito e te parabenizo mais uma vez pelo filho que você tem. então, quero agradecer muito a comunidade minasnovense que reside aqui em Minas Novas, na pessoa do meu amigo João Pinheiro, Zé Pinheiro, que foi um grande incentivador, que buscou também recurso e parceria e doações, então, muito obrigado, te agradeço muito, agradeço, leve meu abraço à comunidade minasnovense aqui, de BH, ao meu amigo Carlos Mota, que também nos ajudou muito, através do seu programa na rádio, através dos amigos que ele tem, agradeço à deputada Beatriz Serqueira, que também nos ajudou muito, desde o início estava caminhando junto com a gente, e agradeço ao deputado Marquinhos, porque eu sempre falo que a gente não deve fazer o nosso trabalho buscando reconhecimento, a gente deve fazer o nosso trabalho acreditando no nosso trabalho, no resultado que esse trabalho possa representar para a sociedade. Mas, eu não vou ser hipócrita de dizer que, quando esse reconhecimento vem, é um afago no ego, a gente se sente importante, e hoje, deputado, eu estou me sentindo importante, e sei que meus alunos também estão me sentindo importante, e isso é muito bom, você reconhecer por algo que você fez, algo que você gosta, que você batalha diariamente para que as coisas aconteçam, que a situação educacional do nosso país, do nosso Estado, avance. Às vezes, a gente fica indignado com o poder público por não comparecer como deveria, por não valorizar como deveria, mas, quando a gente tem o reconhecimento do aluno e da família, e isso externado através da Assembleia, com pessoas como o senhor e como os demais deputados aqui, a gente só tem a agradecer, então, muito obrigado mesmo por esse momento, e é um momento único na vida de cada um de nós. Muito obrigado. Muito bem, professor Dalgésio, parabéns pela luta, pela determinação, e que o senhor possa continuar de forma brilhante, incentivando e motivando, tantos outros adolescentes e jovens que certamente passarão pelas mãos, pela sala do senhor e terão a oportunidade de, ter essa oportunidade de o senhor compartilhar o conhecimento, isso é muito importante. Bom, nós não poderíamos, Marquinhos e Lemos, deixar de ouvir aqui um dos representantes dos homenageados, dos alunos, não é isso? Então, nós vamos ouvir aqui, acho que, chegar no entendimento que fizeram uma eleição ali democrática, não é isso? E o João Pedro, não é? O João Pedro, Avelino, Lemos, Fernando, vai falar em nome de todos os alunos homenageados. É com você, João Pedro. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite, não vi a hora ainda. Boa noite. Boa noite, Marquinhos Lemos, boa noite, excelentíssimo, Bozco, presidente da casa. Uma vez, meu professor Adalgísio falou que os agradecimentos, a gente, digo em nome de todos nós, em nome do professor Adalgísio também, digo que a gente nunca está parando de agradecer, porque a gente agradece, agradece, e a gente acha que nunca é o suficiente, porque nosso município, Minas Novas, ela abraçou muito a nossa ideia, quando a gente, não no início, admito que estava um pouco fraca, admito que até eu, até eu e meus colegas, estávamos um pouco fracos diante disso, não estavam muito acreditando, estávamos fazendo piada quanto a isso, mas a gente, depois de um tempo, começou a acreditar e começou a ver que isso era possível e que a gente iria mesmo para o Play One para poder representar o Vale do Jacitinhão e representar Minas, o Brasil. E a gente só deve agradecer, a gente só tem que agradecer a todos que nos ajudaram, digo em nome dos meus colegas que a gente tem que agradecer a nossa família, porque a nossa família ajudou muito a gente, toda hora incentivando, incentivando, e falando que ia dar certo, dando conselhos de como agir, lá sempre, sempre se incentivando e nunca falando que não ia dar certo, sempre acreditaram. Queria agradecer de forma especial a minha mãe, que está aqui hoje presente, ela me incentivou muito, nunca deixou eu acreditar que não daria certo. E queria agradecer também o professor Adalgísio, que foi uma peça muito importante de todo esse quebra-cabeça de a gente poder viajar para o outro lado do mundo. O professor Adalgísio, na homenagem que Beatriz Serqueira fez para nós, ele nos referiu a gente como pedras preciosas, eu sempre gosto de repetir isso, ele referiu a nós como pedras preciosas, e então eu, em nome de todos, me refiro a ele como uma mina, porque foi dele que essas pedras preciosas puderam sair, puderam aparecer. Então, obrigado. Então, eu, em nome de todos, tenho a agradecer o professor Adalgísio, muito obrigado por ser esse excelente profissional que o senhor é amigo da gente, muito bom professor, sempre ensinando matemática de uma forma que eu acho que todo mundo que é aluno do professor Adalgísio percebe que ele tem uma forma diferente de ensinar e que faz diferença, sim. Então, só tenho a agradecer e agradecer ao Marquinhos Lemos pela homenagem que ele está fazendo, porque, como o professor Adalgísio falou, a gente se sente importante quando é reconhecido com isso. E é muito importante para nós, nos sentimos importantes para continuar fazendo o que a gente faz. Então, muito obrigado e muito obrigado a você, presidente da Casa, por ter me passado a palavra. Muito bem, João Pedro. foram muito bem representados, viu? Um orador de primeira, não é? Aposto que os demais também são, não é? Mas, como nós sugerimos um representante, então, através do João Pedro, mais uma vez, os nossos parabéns a vocês. Bom, e eu passo a palavra agora, já finalizando essa nossa sessão, ao autor do requerimento que deu origem a esta sessão especial, o deputado Marquinho Lemos, para as suas considerações finais. Mais uma vez aqui, agradeço o nosso presidente Bosco, agradeço também nossa companheira aqui da comissão, a deputada E. Fernando Pinheiro, e não canso de falar que são deputados que já estão aqui, já em alguns mandatos, segundo, terceiro mandato, e que têm servido muito de aprendizado para mim e como referência. Agradeço aqui a participação, mais uma vez, de ter atendido o nosso convite, o nosso amigo Carlos Mota, que saiu lá de Brasília, e já encaminho aqui um abraço, que você leve no meu abraço a doutora Meire, sua esposa. Agradecer aos pais dos alunos, aos conterrâneos lá de Minas Novas, amigos, a todos que vieram aqui para fazermos essa homenagem, que, se não é tão importante como merece, mas pode ter certeza que é uma homenagem de um meio de tantas que vocês ainda receberão por aí. Quando eu falei que íamos fazer o requerimento aqui para que essa comissão fizesse essa homenagem, uma das coisas que eu comentei e como justificativa, é que, às vezes, as coisas acontecem e os alunos viajam, participam, voltam, recebem uma homenagem e tal, e depois isso acaba. Às vezes, cai no esquecimento. Nós não podemos deixar que isso caia no esquecimento. Então, eu acho que isso aqui hoje foi uma das primeiras, mas sabe que teremos muito mais ainda a ser feito aqui como homenagem a todos vocês. E quero já deixar aqui também, não só como agradecimento de gratidão, que vamos estar pensando uma forma ou para poder ajudar a escola, a escola estadual, e falo aqui para a vice-diretora e para o professor. Nós vamos achar uma forma, se não for através de uma emenda, uma emenda parlamentar, mas nós vamos encontrar uma forma de também estar contribuindo lá com a escola, de ajudar a escola de alguma forma, para que possa melhorar um pouco mais ainda no oferecimento da educação lá em Minas Nova. Então, fica aqui já o meu compromisso, diretora, professor, de poder achar uma forma de estar contribuindo lá com a escola, ou através de emenda ou de outra forma, uma indicação, um pedido, um prêmio, alguma coisa nós vamos estar achando para contribuir lá com a escola em forma de gratidão e de reconhecimento pelo esse relevante serviço que vem emprestado na educação lá em Minas Nova e no Vale de Actionha e Minas Gerais. Meus parabéns mais uma vez e contem comigo aqui na Assembleia para o que a gente puder contribuir, nós vamos estar aqui à disposição. Muito bem, Marquinhos Leandos. Eu vou, o deputado Marquinhos Leandos não me permitiu aqui, mas eu vou, sem a permissão dele, relatar aqui. Enquanto estava tendo aqui algumas falas, ele manifestou aqui o desejo, o interesse, que era de poder presentear cada aluno vencedor dessas Olimpíadas que são vocês. Só que emenda parlamentar, que nós, deputados, temos direito de indicar dentro do orçamento do Estado, ela não pode ser indicada para a pessoa física, não pode ser direcionada para a pessoa física, de qualquer segmento. Então, o Marquinhos Leandos falou, olha, como eu não posso destinar uma emenda parlamentar para cada aluno, para presenteá-los, eu farei isso através da escola. Ele me falou isso agora há pouco, e esse é um presente para vocês e que vai chegar até a escola de vocês, conforme o deputado colocou. Parabéns, deputado Marquinhos Leandos, por essa iniciativa. Bom, e chegando ao final desta nossa reunião, eu quero, mais uma vez, agradecer a todos os telespectadores da TV Assembleia, que nos acompanharam até o presente momento, nas mais diversas regiões do Estado de Minas Gerais, chegando professor em mais de 400 cidades, que tiveram a oportunidade de acompanhar essa nossa reunião ordinária da Comissão de Cultura, onde apreciamos matérias importantes, mas tiveram também a oportunidade de acompanhar duas reuniões especiais. A primeira delas, através de uma indicação da deputada Ione Pinheiro, que homenageou aqui o jovem Gabriel, campeão paraolímpico, que muito nos honrou e nos orgulhou a nível internacional. E agora, através do Marquinhos Leandos, esta reunião especial, reconhecendo aqui esses alunos dinâmicos e também os seus professores, a sua escola do Vale de Quetinhua. Então, damos parabéns pela reunião do dia de hoje, e por isso agradecemos a todos os telespectadores. Agradecemos também a todos os convidados, a todos os presentes. Muito obrigado pelas presenças dos senhores e, cumprido a finalidade desta reunião, a presidência, mais uma vez, agradece a todos os parlamentares e convocam a todos para a próxima reunião ordinária desta comissão e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.